Olá! Estamos de volta com uma dica bem bacana. Tem muita gente perguntando pra gente, pai, como você ganhar mais rendimento de calda na máquina de cerveja expresso? Isso! E a gente vai responder depois da vinheta. Pai, explica um pouquinho pra gente aí. É... Algumas pessoas estão perguntando como que elas podem ganhar rendimento com a cauda delas. Eu sei que existe algum benefício em algumas máquinas, mas o que é? O que faz render mais a cauda e eles terem mais lucro? Existem máquinas que têm dosador, que é mecânico, vou falar mecânico, né? Que ela desce com pressão. Então ela vai dar uma média de até 20%, né? Porque melhora a qualidade do produto. Eu estou pensando em dar economia e melhora também. O sorvete fica macio, fica melhor. E existe máquinas também mais sofisticadas com bomba, que também chega aí 40% e fica melhor, com maior qualidade do sorvete. E aí vai comprando ar, né? Vai produzindo ar no produto. Só que a gente sabe que o dosador, ele é um material mais de plástico, né? Isso. Ele é encaixado na cuba, né? E a bomba também é encaixada na cuba, só que ela é de inox. De inox, exatamente. E qual que é essa diferença? Por que você tem uma bomba de inox e um dosador de plástico? Isso aí dá diferença ou não? Existe bomba no mercado de plástico também? Não, dá diferença. Não, de plástico, tem umas... O plástico ateiro usa de pistão, mas eles mudaram, estão mudando para o sistema de bomba também. Tem vários tipos de bomba, né? E o dosador, para ele, dá uma diferença enorme, grande. A qualidade é completamente diferente. Mas o ideal é a pessoa começar a iniciar com o dosador. Depois ele vai sentindo, porque dá muito trabalho, limpeza, ela tem que limpar todo dia, então a bomba requer um pouquinho mais de conhecimento, nesse sentido, a má bomba de inox, né? E o dosador é simples. Aí vocês têm que saber o seguinte, atento. Colocar o dosador, você fecha ele totalmente, fecha e coloca o produto. Aí abre ele um pouquinho e liga na limpeza. Então ela vai bater, aí você chama, a gente fala o primer. Tira o primer, por quê? Para entrar aquela cauda com a dosagem de ar. Aí você tem sempre com ar até o final do trabalho. A bomba é a mesma coisa. Você coloca o produto, ponta a bomba, põe a ar, liga, faz o primer, tira aí uns 500ml, 600ml, volta o dedo da curva e liga para a refrigeração para a profissão. Até para você encher com cauda todo o sistema, até a saída do sorvete, né? Exatamente. E aí ela já vai com o ar que faz a maciez, né? A maciez da cama. E é interessante falar isso aí, por quê? Porque hoje no mercado a gente tem diferença de preços de máquina. Então tem máquina mais barata, máquina mais cara. E um dos motivos é justamente por causa disso, né? A bomba traz um rendimento melhor para a sua máquina e aí acaba sendo a máquina mais cara. É a comparação igual carro, né? O Fusquinha com a Mercedes, né? É o próprio rendimento, o conforto e tudo mais. E eu acho que o bacana também, pai, é falar que, por exemplo, a bomba, e eu já vi muita gente conversando comigo no WhatsApp e tal, a engrenagem dela é em bronze, né? Isso, exatamente. E tem muita gente fazendo de ferro. Não, não dá certo. De outras condições, né? Porque quando ela dá desgaste, não consegue fazer. É, a bomba de ferro, vamos falar, a bomba de ferro, assim, ela tem uma tecnologia envolvida ali, entendeu? Não é simplesmente, ah, vou deixar a bomba, tampa e resolve. Não, aí você vai descaratrizar, você vai cair a potência dela. Sim. Existe um gabarito, existe todo um processo para a retífica dessas bombas. E aí, quando você muda, por exemplo, vamos falar da engrenagem dentro da bomba, que ela é de bronze, você muda por um de ferro ou por outro material, você danifica toda essa bomba. E aí a bomba, a gente sabe que custa alto o valor, é caríssima essas bombas, e aí às vezes você está prejudicando, por quê? Porque ele está deixando de comprar uma engrenagem que é bem mais barata que uma bomba, porque você está querendo fabricar uma de ferro, algum modo assim, né? Bom, legal. Espero que tenha ajudado você, né? E assim, nós temos bombas, temos dosadores, se precisar, entre em contato com a gente, a gente vai ver se a nossa bomba, nosso dosador atende a sua máquina, porque tem algumas marcas no mercado que nós não conhecemos, e estamos também buscando alguns novos fornecedores para atender vocês também. Tem estado de dificuldade, né, pai? De conseguir peças. E dúvida, deixa aqui embaixo nos vídeos, ou chama a gente no WhatsApp através do site mundogelato.com.br e lembrando que a gente tem calda para sorvete e também açaí pronto para o soft. É um creme de açaí diferenciado no mercado. É isso mesmo. Então, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho